Na mitologia grega, as Dríades são as ninfas que habitam bosques e florestas. Devido ao seu nome, elas eram seres associados especificamente aos carvalhos, mas ao longo do tempo, elas têm sido associadas às árvores em geral. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as Dríades. Se você curte vídeo de mitologia, se inscreva no canal aqui embaixo para acompanhar os novos vídeos, deixem o gostei, então bora lá! As Dríades são duendes das árvores com forma feminina, solitárias e muito belas. Possuem traços muito delicados, parecidos com os das donzelas elfas. Possuem olhos de cor violeta ou verde escuro e seu cabelo e pele mudam de cor com as estações. Desta maneira, podem se camuflar nos bosques sem serem vistas. No inverno, seu cabelo e pele são brancos, no outono são avermelhados e na primavera e verão tem a pele bronzeada e o cabelo verde. De acordo com as lendas, cada Dríade nasce juntamente com uma árvore, de qual ela se torna responsável por proteger. Cada Dríade pertence a um cavalo do bosque e estão unidas durante toda a vida. Se ela se afastar mais de 300 metros, ela começa a morrer lentamente. Uma Dríade é capaz de penetrar literalmente em uma árvore e do seu interior transportar-se ao seu cavalo. Se alguém golpeia o cavalo ao que está unida, a Dríade recebe o mesmo golpe. Uma Dríade tem absoluto controle sobre a árvore a que está ligada, por isso é capaz de fazer com que suas ramas florençam mesmo fora de temporada. Consegue fazer novas plantas aparecerem ao redor da árvore e até pode provocar um repentino crescimento da vegetação para dificultar a movimentação de intrusos. As Dríades falam vários idiomas e sua grande inteligência lhes permite comunicar-se com quase todos os seres do bosque. Além disso, falam a linguagem musical e a das plantas. Não são nada agressivas e, somente se atacadas, enfeitiçam seus atacantes para se defenderem. O feitiço de uma Dríade tem grande poder e só os humanos ou seres com grandes resistências mágicas podem evitar serem enfeitiçados. Então galera, o que vocês acharam sobre essa lenda? Deixem aqui embaixo nos comentários. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, um abraço, fui!